Ainda sobre educação, gente, 20 alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus aqui de Três Lagoas da UFMS, colaram o grau virtualmente nesta semana. São alunos que solicitaram a antecipação da conclusão do curso, baseado na lei 14.040. A Tati Simon tem as informações. Alunos da segunda turma do curso de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, colaram o grau em cerimônia virtual nesta terça-feira. A solenidade foi realizada à distância e com transmissão ao vivo pelo YouTube para 800 pessoas. Familiares e acadêmicos acompanharam a live de diversos estados do país. Muitos alunos são de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A formanda Larissa Ticicuda foi a oradora representante da turma e, em seu discurso, relembrou de toda a trajetória da turma, desde a preparação para os processos seletivos até a chegada em Três Lagoas em 2015. Vamos acompanhar um trecho do que ela disse. Enfim, chegou o dia fatídico, dia da nossa tão esperada colação de grau, momento esse que já foi um dia lá no passado, apenas um sonho, e que hoje, após tantas batalhas, esforço e dedicação, se desenha como uma bela realidade diante dos nossos olhos. Recordando toda a trajetória que nos trouxe até aqui, seria impossível não passar um filme em nossas cabeças. Desde a escolha da medicina, a dura preparação no cursinho, as provas do vestibular e Enem, as frustrações, os aprendizados a cada resultado negativo, até o dia inesquecível em que cada um de nós viu seu nome na lista de aprovação. Quanta alegria! E mal sabíamos que aquele era apenas o início de uma caminhada que transformaria para sempre as nossas vidas. Em 2015, chegamos a Três Lagoas, cidade quente, muito quente, das ruas de terra, dos perrengues, para quem não tinha carro, mas também uma cidade da Lagoa Maior Maravilhosa, do pôr do sol mais lindo e do céu colorido por tucanas e araras canindé. Em um misto de alegrias e adaptações, estávamos nós, 60 calouros com toquinhas vermelhas, sendo recebidos pelos nossos queridos veteranos da T1, hiperambulando pelo campus, seja em busca de salas de aulas nos vários blocos do CPTL, já que ainda não tínhamos o bloco 8, ou indo almoçar em bando na Rio. Nossos sotaques, todos diferentes uns dos outros, denotavam que a maioria de nós tinha alçado longos voos para conseguir realizar esse sonho de ser médico. O professor Osmar Jesus Macedo, que é diretor do campus daqui de Três Lagoas, também esteve presente na cerimônia virtual e agradeceu à reitoria pela presença e pelos esforços em prol do curso de medicina do campus. Vamos acompanhar também um trecho do que ele falou. A parceria do hospital é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho, para que a gente possa, juntos nesta parceria, conduzir esses jovens para uma profissão que vá auxiliar e colaborar com a sociedade três-lagoense, sul-mato-grossense e brasileira. Vocês vão começar a aprender a ser médico agora. tudo o que foi passado, tudo o que foi transmitido, toda a experiência que vocês adquiriram nesses anos aqui no campus. Mas de um modo muito simples, o que vocês médicos precisam ter é a consciência de que a humildade devem estar sempre guiando os vossos caminhos, as vossas decisões. Ser humilde não é vergonhoso. Ser humilde significa que vocês estão sendo capazes de colocar todo o conhecimento, toda a dedicação de vocês por todos esses anos de estudos em prol das pessoas. Ou seja,